Uma coisa muito importante que muitos caras não sabem sobre a pele É que tem vários tipos de pele Nem toda pele é igual Por exemplo, tem a pele oleosa E o que é a pele oleosa? O nome, ele já é claro Ela é muito mais oleosa do que os outros tipos de pele Ela é muito mais brilhante Você sente que a pessoa tá até meio Parece que ela tá meio suja às vezes Esse tipo de pele, ela tem uma vantagem Olha só, esse tipo de pele sofre menos com ruga A pessoa que tem a pele mais oleosa Ela demora pra envelhecer Porém, esse tipo de pessoa Sofre muito com espinhas, acne Já a pele seca é o contrário É uma pele que é mais seca, ela é mais opaca Sofre quase nada com espinhas Tem muito problema com espinha Porém, envelhece mais rápido Fica com mais marcas de expressão Mais linhas de expressividade E ela tem um costume De ficar um pouco mais avermelhada Por quê? Porque qualquer vento Qualquer coceira, qualquer toque Já afeta ela, porque ela não tem aquela proteção natural Da hidratação e da oleosidade Então, uma pessoa que no frio Fica muito vermelha É uma pessoa que às vezes tem muita coceira A pele descasca, descama a pele do rosto As pessoas um pouco mais brancas Têm esse problema E a pele oleosa às vezes aparece mais Em pessoas mais negras Tem a pele mista também E na pele mista, ela apresenta Vários desses elementos em pontos específicos Testa, nariz e queixo São mais oleosos E o resto do rosto é mais ressecado E aí você vai ter partes com mais espinhas E partes com menos espinhas E tem a pele normal Que ela é a pele mais equilibrada Que ela não tem nem tanta oleosidade E ela também não é tão seca Ela não envelhece tão rápido Mas ela também não pega tantas espinhas tão rápidas A minha tá entre mista e normal Eu tenho a testa um pouco mais oleosa E o nariz um pouco mais oleoso Mas depende também muito de fase Depende muito de minha alimentação Depende muito de como eu tô me cuidando Quando eu era mais novo Ela era bem mais mista mesmo Tanto que eu, quando tenho espinhas Eu tenho só na testa, no nariz E um tiquinho aqui na bochecha Eu tenho espinhas no mesmo lugar Há anos, assim É bizarro Sempre tenho as mesmas espinhas Que aparecem nos mesmos lugares Específicos E por que que é importante Eu saber da minha pele, Ed? Essa frescura Eu sou muito macho alfa Eu sou red pill Que não preciso saber de nada Da minha própria pele Porque você entender O seu tipo de pele Vai te ajudar a entender Que tipo de tratamento Sua pele precisa E vai evitar problemas inconvenientes Como espinhas Pô, se você tem a sua pele oleosa É muito importante que você saiba Que você não pode usar produto Pra pele seca nela Porque senão você vai produzir Mais oleosidade ainda Você vai ter mais problema de espinha E a sua cara vai ser um pus ambulante E você vai ficar andando Com geleia amarela Escorrendo pela tua cara Você ter a pele muito seca E você não hidratar ela Vai fazer com que você fique se coçando E incomoda E dói E resseca E causa ali um desconforto Ao longo do dia Que não é legal Então você entender que tipo de pele você tem É o primeiro passo Pra você cuidar melhor dela E no vídeo de hoje A gente vai falar aqui Sobre pele masculina E uma série de coisas Que não te contaram a respeito dela E que você deveria saber Pra quem não me conhece Meu nome é Edson Castro Sou jornalista e apresentador Esse é o Manual do Homem Moderno Se você quiser mais dicas de cuidados E bem-estar masculino Se inscreve aqui no nosso canal Já clica no like E bora falar um pouquinho aí Sobre o maior órgão do seu corpo Que não Não é seu pênis, Pedro Até porque 12 centímetros Só é grande Numa competição de miniatura Do Kinder Ovo, amigo O órgão é a sua pele Eu esqueci até o que eu tava falando Pra difamar o Pedro Desculpa, Pedro Existe sabonete pro corpo E existe sabonete pro rosto E muito cara vai falar Que isso é frescura Eu entendo Eu entendo de onde vem isso Entendo que puta, mano Mó caro Gastar um sabonete Pra cada parte do corpo Que que não é melhor Eu lavar tudo Com sabão em barra Eu posso pegar um sabão de coco Lavar meu cabelo Lavar meu rosto Lavar meu corpo Se desse pra fazer isso, mano Eu ia falar Puta, vai, faz E mano, na fé Mas qual que é o problema? O sabonete de corpo Ele tem ali Substâncias detergentes Que serve pra tirar um pouco Da nhaca Que fica com o suor Que fica com as bactérias Que fica com o nosso suvaco Pensa que Nosso rosto Tá tudo exposto Tá tudo pra fora Certo? O resto do nosso corpo A gente tem suvaco A gente tem interior de cuxa De perna De braço Tem partes que tem ali Mais bactérias Micro-organismos Que se proliferam mais rápido Porque é quente e escuro Nosso rosto não Nosso rosto Ele tem menos disso Então o sabonete de corpo Normalmente Ele serve mais pra tirar Essa sujeira Mais forte Mais pesada Que a gente tem ali Que tá sendo feita Por causa das bactérias O sabonete de rosto Ele tem muito mais Elementos hidratantes Ele tem muito mais Óleos essenciais Ele serve muito mais Pra manter a hidratação Do nosso rosto Ah, mas se eu usar sabonete de corpo No meu rosto Nunca deu nada Beleza Em muitos casos Não vai dar nada mesmo Mas Se tu tiver a pele oleosa E tiver problema de espinha Vai piorar seu problema de espinha E se tu tiver a pele seca Também vai causar um problema Na pele seca Tanto que Uma das primeiras coisas Que a dermatologista fala Quando você vai pra reclamar de espinha É pra você trocar o sabonete E se você acha que eu tô mentindo Olha os comentários Você que já teve problema de espinha E tá assistindo esse vídeo A dermatologista não foi pra você Trocar de sabonete É exatamente por causa disso Eu uma vez eu tive um problema De uma alergia que eu tive Que eu fiquei com vários pontinhos Vermelhos no rosto Por causa de uma intoxicação alimentar Que eu tive Fui no médico Cara, remédio E sabonete Porque se eu passasse um outro tipo De sabonete no meu rosto Tinha risco de piorar Então a gente queria controlar ali A oleosidade Pra evitar que aquilo piorasse E ir ressecando aos poucos É básico, velho Sabe, você não lava o seu carro Com thinner Você não chega no seu carro Joga querosene E passa na lataria dele Por que que na sua pele Você não cuida com o que você passa? E aí a gente precisa entender isso Porque nossa pele tem uma coisa Que chama efeito rebote Então às vezes você usa O produto errado Pra sua pele Por exemplo, você tem a pele oleosa E usa um produto pra pele seca O que que seu corpo entende? Fala assim Puta, ele tirou a oleosidade Aqui, nossa Vamos produzir mais oleosidade Se você começa a lavar muito o rosto Esfregar muito o rosto Quando você tem a pele oleosa Seu corpo entende tipo Pô, ele tirou a oleosidade daqui Vamos fazer mais oleosidade Se sua pele já é oleosa E você produz mais óleos pra ela Isso vai piorar o acúmulo de sebo Isso vai piorar as espinhas Isso vai piorar a acne É ciência Não é frescura E se você já sofre com problema de espinha E você não cuida da sua pele Não entende a sua pele Você deveria entender Outra diferenciação que a gente precisa entender É entre a pele branca e a pele negra Tem diferenças nesses tipos de pele aí Então, por exemplo A pele negra Ela tende a ser mais oleosa Ela tende a ter poros Um pouco mais dilatados Que produzem mais oleosidade Produzem um pouquinho mais de suor E exigem aí alguns cuidados especiais Do mesmo jeito que o cabelo afro Ele não deve ser cuidado Do mesmo jeito que o cabelo liso Ou às vezes um cabelo ondulado Precisam aí desses cuidados específicos Pra melhor manutenção dos dois Mas também tem as vantagens A pele negra sofre um pouco menos com o sol Do que a pele branca Mas isso não significa que precisa-se usar Menos protetor solar Aliás, protetor solar é uma coisa Que você deveria pensar a respeito E a gente não pensa Já reparou que quando você vai pra praia Ou vai pra piscina Você passa protetor solar? Eu vou descer aqui pra piscina do prédio Deixa eu passar um protetor solar Passou ali, fica uma horinha ali Fingindo que tá tomando sol e sobe Beleza Mas por que quando você vai jogar bola Você não faz isso? Por que quando você vai dar um rolê no parque Você não faz isso? Por que quando você vai dar uma corrida Na gloriosa Avenida Sumaré? Tem uma galera correndo ali Na ciclofaixa Que não tem bike Mas tem um monte de corredor O sol é o mesmo Posso apostar com você Que o sol de Santos Ainda é o mesmo sol de São Paulo O efeito deve ser muito igual Mas a uma hora de caminhada Que você faz no sol Você não passa o protetor solar É importante a gente entender isso Câncer de pele Ainda é um dos cânceres Que mais mata no Brasil Câncer de pele Tem fatores altíssimos entre homens Sabe por que? Boa parte das maquiagens Que as minas usam Boa parte dos produtos Que as minas usam no dia a dia Tem fator de proteção solar E é muito comum mesmo Ser um diferencial de produto feminino Ter protetor solar Homem não usa maquiagem Homem não usa proteção solar Portanto o homem morre Muito mais de câncer Tem muito mais problemas De câncer de pele E chega pra cuidar de câncer de pele Em estados muito mais avançados Do que mulheres De novo É estatístico É ciência É fato Não é frescura Então a gente chegou aqui No fim do vídeo Pra te dar o segredo De como cuidar da sua pele Tá? É uma tríade São três pontos Tá? Limpeza Reparo E proteção Limpeza é você Tirar as sujeiras da sua pele Poluição Bactéria Sei lá Fuligem Coisa que tá no dia a dia Pó Sabe quando você chega assim Do futebol Você passa a mão assim Sai uma poeira Que parece a areia Que você tá tirando da sua pele É tudo sujeira Que tá ficando E é ficando acumulado em você Então você precisa limpar isso Pra isso não entrar na sua pele E não te gerar espinhas Não te gerar coceiras Reparação Cuidado É quando você passa um tônico Passa um produto Que é pra cuidar das pequenas feridas Das pequenas coceiras É pra você dar aqui Um momento de regeneração Que a sua pele precisa Pra ficar mais viva Mais forte Pra estar mais saudável Ali pro dia a dia E proteção É hidratação É você entender Isso Você precisa de menos hidratação Ou de mais hidratação Porque a hidratação Ela é a barreira natural Da nossa pele A hidratação que protege a gente Do vento Protege a gente De mazelas Protege a gente De uma pá de coisa E também claro Além da hidratação O protetor solar Cara Às vezes é um ato rapidinho Assim ó Bom Já era É rapidinho É fácil Dá pra aplicar ali É sucesso papai É o simples Se bem feito Dá muito resultado E lembrando claro Que se você quiser entender mais A sua pele Se tiver alguma dúvida Se tiver com uma Caraca no meio do teu rosto E não sabe como resolver Vai no dermatologista E não no YouTube Meu amigo E se vocês quiserem Que eu faça um vídeo Com produtos Pra passar na pele Como passar O que passar Deixem nos comentários Que quem sabe Eu não faça um vídeo Pra vocês Tá bom Prevido que você joga até aqui Vou deixar mais dois vídeos Pra você assistir Clica neles Não esquece de se inscrever No nosso canal E é nóis Valeu